E aí pessoal, tudo bem? Aqui é FalaJubinhaGamer, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vim aqui fazer um especial de respondendo perguntas dos inscritos e pra comemorar, né pessoal? Porque o canal finalmente completou um ano, eu amo todos vocês, vocês são incríveis e eu espero que ele complete muitos anos aí pela frente apenas com muitas conquistas e felicidades pra eu compartilhar com vocês, ok? Mas chega de enrolação, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações pra não perder nada. Então, vamos lá para o vídeo respondendo perguntas dos inscritos. A primeira pergunta é da Vanessa Santana. Um beijo, Vanessa, vamos lá. Quantos anos você tem? Eu tenho 14 anos. Você já repetiu de ano alguma vez? Nunca, sempre passei direto e nunca fiquei de recuperação. Pra qual série você vai ano que vem? Ou seja, 2022. Eu vou pro nono ano em 2022. Bom, agora vamos para as perguntas da Lirio Gamer. Lembrando, pessoal, as perguntas que eu já respondi não tem necessidade de eu responder de novo, então eu só vou responder as novas, ok? Então, vamos lá. Um beijo, Lirio. Vamos para as suas perguntas. Qual seu doce predileto? Eu amo açaí demais da conta. Meu doce preferido, definitivamente. Qual seu animal preferido? Eu amo todos os animais, mas os gatos têm um lugarzinho especial no meu coração. Sempre tive gato e eu amo mesmo. Agora vamos para as perguntas da Vitória Chan. Qual é a sua cor preferida? A minha cor preferida, na verdade, eu não tenho uma cor preferida. O que dá pra eu combinar, eu combino. Tipo, se eu tô usando rosa, um dia eu quero estar toda de rosa. Se eu estou de amarelo, eu quero estar toda de amarelo. Depende do dia, pessoal. Eu não tenho, assim, uma cor preferida. Mas eu confesso que o rosa tem um lugarzinho especial no meu coração também. Eu amo rosa e amo preto também. Eu amo vestir preto e rosa. Bom, a Lelecote Gamer mandou as seguintes perguntas. Gosta de K-pop? Não, assim, eu não vejo, não sou fã de K-pop. Biscoito ou bolacha? Bom, o certo é falar biscoito, mas eu prefiro falar bolacha. Nescau ou Todd? Nescau. E o youtuber favorito? Eu tenho muitos youtubers favoritos, não tenho um, sabe? Parceria comigo? Não sei. Qual é essa parceria? Fala aí nos comentários pra eu entender, porque eu não entendi, não. Acho que eu prefiro calor. Não quando ele tá muito quente, sabe? Quando ele tá mais razoável. Porque aí, se eu quiser sair pra um parque aquático, alguma coisa assim, né? Não vai ter problema, não vou ficar com frio. Então, eu gosto mais do calor. Bom, Dominique Pietro fez a seguinte pergunta. Qual o seu desenho favorito? É um filme animado, só que é o Klaus. É um filme, assim, que me marcou muito. Eu amo aquele filme e ele é de Natal, tá, pessoal? Por que você escolheu o nome do canal de Jubinha Gamer? Bom, pra começo de conversa, foi por causa da Princesa Jujuba de Hora de Aventura. Tanto que, minha primeira foto aqui do canal, minha foto de perfil, era da Princesa Jujuba. Até eu perceber que, como era um canal de Roblox, eu devia colocar uma foto de Roblox. Aí eu mudei. Ficou por pouco tempo a foto da Princesa Jujuba. Bom, a Pato BR mandou as seguintes perguntas. Quando você era pequena, a professora era louca ou era normal? Eu era louca da sala, então esse título não tinha como ficar pra professora. Você gosta de rosa? Bom, eu gosto sim. Um bilhão de Roblox ou seus fãs? Acho que um bilhão de Roblox é muita coisa pra ser gasta, então eu prefiro os meus fãs. Natal ou seu aniversário? Bom, eu acho que eu prefiro o meu aniversário, porque aí eu ganho mais presente do que no Natal. Essas são as minhas perguntas. Então tá bom, Pato. Um beijo e obrigado por enviar as perguntas. Agora vamos para as perguntas da Geô. Vamos para a primeira pergunta. Um beijo, Geô. Gosta do Pedro? Bom, gente, pra quem não sabe, eu não é que eu briguei com o Pedro. É que eu não sou mais amiga dele, né? Eu abri mão da nossa amizade por mil e uma coisas aí que vinha acontecendo. Eu já insisti na nossa amizade muitas vezes, mas realmente não dá certo. Tem muita coisa assim no Pedro que eu acho que ele tem que mudar, não pra mim, sabe? É porque algumas coisas aí que ele faz é meio escroto. Então eu não quero mais ser vinculada a ele, não quero mais ser amiga dele. Então eu não sou mais amiga dele, tá? Então vamos para a próxima pergunta aqui. Você está em qual série da escola? Como já disse, acabei de sair do oitavo, já vou para o nono em 2022 agora. Sobre o nome do canal, eu já respondi. Enfim, adoro seus vídeos. Obrigada, Geô. Um beijo no seu coração. Gente, a minha voz está um pouco diferente do que com a voz que eu comecei o vídeo, porque eu estou editando o mesmo vídeo em dias diferentes. Eu comecei a editar ele no finalzinho de 2021 e estou terminando agora de editar em 2022, então minha voz não está igual, tá? Só para quem estranhar. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem mais perguntas nos comentários, porque eu vou fazer uma parte 2. E é isso, pessoal. Obrigada aí pelo carinho de vocês, né? Esse é o primeiro vídeo de 2022. Eu estou muito feliz, pessoal, com o canal. Ele está progredindo muito. E eu sou eternamente grata por todo o carinho de vocês. Cada pessoinha eu lembro o nome. Eu lembro de responder, tá? Todos vocês têm espaço muito grande no meu coração. Então é isso. E só para avisar, gente, a minha conta tinha sido banida, mas agora ela já foi reativada. E como vocês podem ver aí na tela, o nome mudou e agora é Jujubinha Bloxy. Então, quem quiser mandar uma solicitação, falem aí com a Jujubinha Bloxy. Agora o nome não é mais Jujubinha YouTube. Porque, pessoal, eu tinha sido banida por conta do meu nome. Então, um ADM da Roblox, né? Perguntou qual era o nome que eu queria modificar. Porque eu não poderia ficar com o nome antigo, porque tinha YT, né? Que faz apologia ao YouTube. Então, eles não gostariam. Enfim, uma longa história. Só que mudou o nome. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, como eu já disse. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. E tchau!